Fala, galera! Bem-vinda ao canal de futebol, trazendo tudo sobre o futebol brasileiro e tudo sobre o seu time de coração. Vamos falar sobre um assunto importante, que é o Iago. Iago assinou hoje seu contrato com o Fluminense, multa de 250 milhões de reais. Ele que é um jogador polivalente, joga tanto de lateral e tanto de volante. Então, é um jogador que pode fazer duas funções. Aí, Diego, mas eu não conheço. Cara, o Alexander, até pouco tempo, a gente também não conhecia e hoje brilha no profissional do Fluminense. Então, se você olhar para a base, você olha para o futuro do clube. Não tem nenhum clube que sobreviva sem as suas categorias de base. Então, é uma notícia importante e a gente sempre traz aqui para vocês. Peço a sua inscrição. Quinta-feira, uma super cobertura aqui do canal de futebol. Então, quanto mais você se inscrever, quanto mais você comentar, participar, a gente vai deixar vocês informados. Então, é isso. Muito obrigado. Uma ótima terça-feira a todos, com muita paz, saúde e prosperidade. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijo grande. Tamo junto. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu, galera. Se inscrevam aí no canal. Fui. Abraço.